Música Quase todo garoto que nasce no Brasil tem o sonho de se tornar jogador de futebol e apenas uma porcentagem muito pequena consegue realizar esse sonho de chegar a um clube, passar pelas categorias de base e um dia, enfim, receber a notícia de que serão aproveitados no time principal. Depois disso, o garoto fica empolgado com a chance de jogar junto aos profissionais, de entrar num estádio lotado e ouvir de dentro de campo o grito da torcida. Mas nem sempre as coisas são tão simples assim no futebol. Afinal, hoje em dia o jogador acaba se tornando quase uma empresa, que precisa se preocupar com empresários, salários, negociações, contratos, direitos de imagem, dirigentes e etc. E toda essa burocracia acaba impedindo que o jogador faça o que ele mais ama, que é jogar futebol. E a equipe do futebol nas quatro linhas teve a oportunidade de entrar em contato com um jogador que tem problema com a diretoria, que é o Lohan, de 21 anos, revelado pelo Flamengo, que está treinando há 70 dias e até agora não teve a oportunidade de jogar pela equipe do Aldax. Lohan nasceu na cidade de Barra do Garça, no Mato Grosso, e logo cedo foi tentar a sorte como jogador de futebol no Rio de Janeiro. Com a ajuda de seu pai, realizou testes, as famosas peneiras, nos principais clubes do Rio, obteve sucesso na equipe do Fluminense e depois foi parar no Flamengo, seu clube de coração. Vanderlei Luxemburgo, técnico do Fla no ano de 2011, resolveu dar uma chance ao garoto e o aproveitou na equipe principal, onde Lohan chegou a jogar com o Ronaldinho Gaúcho. Após algumas temporadas no Flamengo, Lohan recebeu a notícia de que não seria aproveitado na equipe rubro-negra nesta temporada de 2014 e que seria emprestado ao Osaco Aldax, que disputa a Série A do Campeonato Paulista. Porém, Lohan já está há mais de 70 dias treinando e até agora não teve a chance de jogar devido a um problema com a diretoria do Aldax. Eu queria que você falasse desde a infância mesmo, desde quando surgiu essa vontade de ser jogador de futebol e como foi seu início até chegar nas categorias de base do Flamengo. Tudo começou, né? Meu pai sempre, desde pequeno, me levava para o campo de futebol, até quando eu nasci ele interrogou meu amigo no campo de futebol. Minha cidade também não tem esse negócio de base, lá todo mundo joga C5, aí quando está mais velho joga com você 10 anos, joga com cara de 15. aí surgiu para mim vir para o Rio, em 2005, eu fui para o Rio e a futebol no Flamengo, Vasco, Botafogo, Fluminense, passei em todos, mas aí o cara falou, não, vai para o Fluminense mas no Fluminense eu fiquei lá um ano, porque foi até bom minha passagem lá, fui campeão no Willian, mas aí depois ele subiu para o Infantil, aí de titular eles me mandaram embora, aí eu peguei e fui dispensado, na outra semana fui para o Flamengo, na outra semana não, demorou um mês que fui para o Flamengo, aí fiquei no Flamengo desde 2007 até o ano passado. Com quantos anos você foi dispensado do Fluminense? Com 14. Com 14, aí menos de um mês já conseguiu entrar no Flamengo. Eu fui para o Flamengo em 2007, com 14 anos, o que me levou para lá foi o Digão, que é hoje lateral direito do Flamengo, no primeiro teste que eu fiz no Flamengo eu passei. Como você recebeu a notícia do Luxemburgo, se foi ele mesmo que foi até você e falou, como que ele viu o seu potencial, se foi vendo os jogos da Taça São Paulo, se foi vendo os treinamentos do Juvenil, enfim. Como é que você recebeu essa notícia e como é que você passou essa notícia para a sua família? Ele nem chegou a falar comigo, eu estava no treino com os juniores, aí ele falou com o treinador e tal, qual que é um jogador que tem a mesma função do Renato, Aí o treinador me falou, não, o Lohan, campeão da Copinha, ele já tinha me vivido, não, era esse mesmo que eu queria. Ele falou para o meu treinador do Júnior, o treinador do Júnior logo em seguida falou, mas você vai treinar profissional, você apresenta lá no Whindersson, duas horas, não, oito horas da manhã. Aí foi tudo que começou, aí começou a andar mais minha vida também, aí eu falei, cheguei em casa, aí eu nem cheguei em casa, acabou o treino, eu liguei com meu pai, falei, pai, chegou a minha hora, o profissional aí, aí meu pai ficou muito emocionado, minha família toda, cidade toda também ficou muito feliz, E eu comecei, foi daí que tudo começou, aí. E como é que estava a tua cabeça nessa época, Lohan? Porque querendo ou não, acredito que o jogador dá uma viajada, você fala, pô, já estou no profissional do Flamengo, você já começa a virar no futuro. É, você, você dá uma, você ganha um salário, começa tudo pelo salário, né, você vem, eu vim de lado, a família que, assim, sempre batalhou muito para ter as coisas, né, Meu pai sempre foi um guerreiro, minha mãe, ganhava um pouquinho, e depois você vai já, vai ganhar muito, aí você dá, ó, fala, peraí, o que que eu tô ganhando, o que que vai, e agora é muito. Você pensa que você, você tá ali, tem dinheiro pra toda hora, você pode comprar, você pode ir no shopping, antes você podia ir no shopping com a minha McDonald's e Bob's, pô, é a melhor, melhor coisa da minha vida, Eu já tava satisfeito de ganhar o meu final de semana. O mundo é um, é um mundo diferente, esse mundo do futebol, é um mundo que, as coisas vêm muito fácil pra você, você, na sua vida, mulheres, coisas boas, ruins, vem muita, muita coisa, se não tiver a cabeça, Que foi também um pouco ruim isso aí pra mim também, que eu não soube lidar no momento que eu, que eu, que eu, que eu tava, não soube lidar um pouco, deixei deslumbrado, fiquei deslumbrado, errei muito, mas sou novo ainda, tudo, eu acho que muito jovem errou, e vai errar ainda, e eu não fui um dos primeiros que errei, mas eu assumi meu erro, e agora tô, tô tranquilo, tô focado naquilo qualquer um. E, Lohan, você pegou a época do Ronaldinho lá no Flamengo? Ele chegou a treinar, chegou a jogar com ele lá. É, e como é que, como é que é o cara dentro de campo? É, é diferente. Não tem que nem olhar pra você, até jogar com ele, você tem que ser inteligente, porque ele não olha pra você, e tal, tem hora que ele vai dar passo pra você, nem tá olhando, tá olhando lá pro outro planeta, dá um passo, e você, até você raciocinar, é complicado, o cara é diferente demais jogando. Bom, Lohan, agora a gente vai entrando na parte mais, que acredito que seja o foco da matéria, que é com essa negociação do Aldax. Você jogou quantos jogos de titular lá no Flamengo? No profissional? Isso. Três. Tá, e por que que surgiu essa alternativa de empréstimo pro Aldax? É, eu não tava sendo utilizado lá no profissional, nem na base, tava até treinando afastado no Flamengo, os caras me afastaram depois do, depois do, lá do título lá, que eu fui expulso, eu acho, e é isso que eles alegaram. Aí me afastaram, e eu treinei afastado um grande período lá, e uns cinco meses treinando afastado, e depois, aí surgiu essa proposta do, e as outras trouxeram essa proposta pra mim, junto ao Aldax, aí. Eu, no momento, não tinha, era uma opção boa, paulista, vitrine, se eu fizer um paulista bem, eu posso voltar pro Flamengo, ou seguir minha carreira daqui. Pensei nisso tudo, falei com meu pai, falei com o pessoal da Trafic, eles me apoiaram, e eu vim pra cá. Mas, aí entra a questão, aí dá um pouco de incompetência aí da diretoria, que eu não tô jogando. O que que te prometeram que ia acontecer aqui no Aldax? Não, prometeram, não prometeu nada, né? Eu conversei com, fui muito bem recebido no começo, muito bem recebido, não tem nada pra falar do professor Diniz, das pessoas ali, só mais da diretoria, na parte da diretoria, que foi, tá sendo um pouco incompetente, né? Estou 70 dias já aqui, vai fazer já uns 70, 80 dias, até agora não tô escrito, sétima rodada do paulista, metade do paulista. E eu quero saber, o Flamengo já lá, na Federação do Rio, já tá, né? Que eu posso jogar. E hoje eu olhei aqui, nada, eles falaram que segunda tava, tava escrito, vamos ver. Vamos ver aí que quem, essa semana aí, define alguma coisa, né? Pra falar sobre essa questão, como é que tá o seu atual momento no Aldax? Você vem treinando, há quanto tempo você tá esperando pra ter uma oportunidade no time? E o que você acredita, e você acredita nessa promessa deles, que você vai jogar no final de semana? É, acreditar tá meio difícil, né? Porque, então, há 70 dias aí, e nada foi feito ainda, fica até difícil de você confiar numa diretoria, assim. Mas, eu tô aqui pra trabalhar, pra dar meu máximo, mas, que nem ele falou, na terceira rodada contra a Ponte Preta, ele falou pra mim, pro meu pai, pro Lucas da Trafic, que eu já, na semana seguinte, eu teria condições de jogo, já. E, nada resolveu, agora já, de jeito nenhum, já tá na sétima rodada, vai pra oitava. E eu, e eu, e eu tô aqui, tô aqui só treinando, treinando, todo dia, e, sem oportunidade, eu quero, quero mostrar pra que, pra que eu vim, pra, pra, pra ajudar o professor Diniz, ah, no, no que der, no que der, no que eu puder ajudar dentro de campo, eu vou fazer, né? Eu vou dar, dar meu melhor. Você citou o professor Diniz, o técnico Fernando Diniz, qual é a posição dele com relação ao seu caso? Ele cobra, cobra diretoria também, e ele dá a mesma resposta que dá pra mim. Aí, o Flamengo, o Flamengo ICN, que na Federação do Rio já tá, pra, pra mim jogar, já, pra eu jogar, e, fica, fica difícil de, 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 de eu confiar, assim, né? Porque, lá na Federação, se eu olhar hoje no site, tá, como eu tô emprestado pra cá. E até hoje, não tá, eu não tô no vídeo escrito aqui. Aí, você fica sem saber o que que é. E, Lohan, é, o que você, é, você acha que o quanto isso tá afetando a sua carreira, o quanto isso tá te prendendo, o quanto tá te atrapalhando? Tá, tá, tá atrapalhando, que eu não posso fazer aquilo que eu mais gosto, com o que eu sei que é, que é jogar futebol. E, eu quero, isso aí atrapalha um pouco, né? Que, só, eu quero mostrar pras pessoas que, que, que duvidem de mim um pouco no Flamengo, de quem duvida de mim, fala que eu, que eu, que eu, que eu não seria aquele Lohan que eu que sempre fui. E, isso aí, atrapalha um pouco, né? Mas, isso aí, só me dá força, e eu sei se não, se não for aqui, se amanhã eu chegar, lá, e, no deserto aqui na Aldax, eu vou tentar em outro lugar, é, vai aparecer alguma coisa, tem fé em Deus, e, e, vou, vou querer mostrar o futebol em outro lugar, e sempre, a, 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 a futebol que eu mostrei. Lohan, se não fossem esses 70 dias que você passou treinando, sobre o calor forte que tá fazendo aqui em São Paulo, é, como você acredita que você estaria o seu momento na equipe da Aldax? Eu confio no meu potencial, e sei daquilo que eu posso ajudar uma equipe, e, eu acho que, hoje, se eu tiver uma sequência de jogos, uma confiança pra jogar, eu estaria bem melhor, aqui, nesse time, e, sem algum, podia ser algum destaque, e, eu creio, se eu tivesse aqui, outra situação, eu estaria jogando, eu acho que, aqui, a entrevista, quando a entrevista seria outra, seria, é, desculpação, porque eu não tô jogando, dessas conversas, eu acho que isso teria outro, seria falar aí, aí, como é que é o destaque da equipe, e vai ser bem diferente. E eu quero jogar aqui. Eu gosto, gosto do time, gosto das pessoas que estão lá dentro, gosto da comissão técnica, o pessoal me acolheu desde o primeiro instante, muito bom, muito bem recebido aqui. Pessoas de muito bom caráter. Eu vim aqui para ajudar, para jogar, para mostrar o meu futebol, para mostrar para o pessoal que duvida de mim ainda, do meu potencial. Não creio que duvida, hein? Fui por causa de algumas coisas que eu fiz erradas, e essa equipe está sendo a oportunidade de me mostrar para todo mundo que eu mudei, que eu sou outro Lohan. E eu acredito que tudo aí você vai só resolver essa semana e eu vou poder ajudar a equipe da Aldax aí já contra o Rio Claro aí. E Lohan, a imprensa vem destacando muito a forma que o Aldax vem jogando, que os jogadores não têm posicionamento fixo. Você acredita que você se encaixaria nesse sistema de jogo? Encaixaria, eu estou treinado para isso, treinei de 70 dias aí. De brincadeira, porque para entrar nesse time aí tem que treinar, tem que treinar bastante, tem que ser um pouco inteligente também, para ter um jeito diferente, muito diferente de outra equipe. Nunca tinha jogado assim, primeira vez. Eu acho que muitos ali também são a primeira vez que tenham jogado. E está sendo aqui para o Paulista e para o Brasil, porque o Paulista é um objetivo aqui muito boa, né, para o Brasil. Todo mundo viu o Paulista. Na verdade, é uma Série B com os quatro grandes da Série A. Eu acho que o que eu estou treinado, que se ele me colocar, se ele puder, se ele achar um espaço ali para mim, eu vou entrar e vou dar conta do reclamo. Lohan, vou até pedir licença para sair um pouquinho da sua situação e perguntar sobre o Aldax. Como é que os jogadores entenderam o que o Fernando Diniz queria passar? Essa ideia veio dele? Como é que funciona esse treinamento? O que ele passa? Como é que vocês entenderam essa filosofia nova? Pelo que eu sei, e isso aí, o Diniz, ele tem jogadores, ele já vem treinando, ele conseguiu acesso assim, né, e pelo que eu sei, ele sempre trabalhou dessa forma. Foi na A3, A2, todos os acessos que ele tem, sempre foi jogando dessa forma, nunca foi diferente. É um jeito bem diferente e bonito de se jogar. E eu acho que a gente tem grande qualidade de chegar ao título. Lohan, agora uma questão mais pessoal, assim, como é que sua família está encarando essa sua situação? Eles estão aflitos assim como você? Como é que está isso? Meu pai ficou aqui dez dias comigo e nada resolveu. Meu pai, meus tios, meus parentes, meus amigos, tudo porque eu não estou jogando, porque... E meu pai fica triste, né, porque eu não podia estar... Não sou um jogadorzinho qualquer. É diferente, né, de onde que eu vim, querendo ou não, é um time mais, eu acho que é um dos maiores, né, do mundo. Mundialmente é muito conhecido e eles não soubem lidar com isso ainda, né. E foi que nem meu pai falou, né. Meu pai, meu pai fala com o vice-presidente do Flamengo, não consegue falar com o dirigente do Aldax. Mas é bem complicado isso aí, mas as coisas tudo, eu acredito, meu pai também fala sempre isso, eu acredito também. Tudo tem seu tempo, sua hora, nada, Deus faz nada, assim, se eu não estou jogando agora, eu acho, porque Deus não quis. E eu estou encarando dessa forma. Eu prefiro que seja dessa forma, deixa tudo a seu tempo, sua hora, Deus sabe o que faz. E, Lohan, acredita, da forma que você se expressa, acreditando em Deus e acreditando no seu potencial, até quando vai ser o contrato com o Aldax? E o que você projeta para o restante da sua carreira? Onde você quer chegar? Onde você acredita que tem potencial para chegar? O meu contrato com o Aldax vai estar em 15 de abril, e eu pretendo chegar onde todo mundo pretende chegar, que é a seleção, e jogar fora do Brasil, mas fora do Brasil agora eu não tenho a casa, eu não tenho vontade, eu tenho vontade de jogar, ir bem aqui no Paulista pelo Aldax, chegar ao título, e voltar para o Flamengo, onde eu sempre sonhei, minha família toda sonhou, e eu quero muito jogar no Flamengo, eu quero muito voltar para lá, porque eu sou flamenguista, todo mundo sabe disso, eu quero jogar lá no Flamengo, que é um clube onde eu me viro bastante bem, eu me encaixo bastante no perfil, já está comigo, está no sangue, eu quero voltar para lá. Lohan, boa sorte, velho. Espero que desenrole aí essa questão, e que saúde você esteja jogando lá contra o Rio Claro. Obrigado, obrigado a vocês aí, todo mundo, e foi um prazer em falar com vocês. Tá certo, foi? Tchau.